Chama de vagabundo, porque no meu mundo quero só nós dois Vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Meu pai não quer, minha mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Meu pai não quer, minha mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Me chamam de vagabundo, porque no meu mundo quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Me chamam de vagabundo, porque no meu mundo quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Teu pai não quer, minha mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Teu pai não quer, minha mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar Nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar Nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Meu pai não quer, minha mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Meu pai não quer, minha mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Me chamam de vagabundo, porque no meu mundo quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Me chamam de vagabundo, porque no meu mundo quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Meu pai não quer, minha mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Meu pai não quer, minha mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Tô bebendo, tô rindo, namorando, tô curtindo, você me assistindo Mas eu creio, não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Tô bebendo, tô rindo, namorando, tô curtindo, você me assistindo Mas eu creio, não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Tô bebendo, tô rindo, namorando, tô curtindo, você me assistindo Fazer o quê? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Hoje eu tô fazendo, eu não fazia de tanto, sem falar que eu é raparigueiro Resolvi daí, caí na magaceira, na parra, na bebedeira, no desmanteiro Eu não bebia, nem barriava, fazia de tudo, pra te agradar E você, só me julgava, não deu valor, agora me perdeu pra falar Tô bebendo, tá rindo, namorando, tô curtindo, você me assistindo Fazer o quê? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Tô bebendo, tá rindo, namorando, tô curtindo, você me assistindo Fazer o quê? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Hoje eu tô fazendo, eu não fazia de tanto, sem falar que eu é raparigueiro Resolvi daí, caí na magaceira, na parra, na bebedeira, no desmanteiro Eu não bebia, nem barriava, fazia de tudo, pra te agradar E você, só me julgava, não deu valor, agora me perdeu pra falar Tô bebendo, tá rindo, namorando, tô curtindo, você me assistindo Fazer o quê? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Tô bebendo, tá rindo, namorando, tô curtindo, você me assistindo Fazer o quê? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Eu conheci como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim Esmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Conheci como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Esmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Eu conheci como filho de doutor Aonde eu cheguei é só a céu, noite e dia no meio Tá putarinho, o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com a história do meu lado Bebozinho arrumado Quando eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Eu conheci como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Eu conheci como filho de papaizinho Foi o meu pai que me diz assim Descantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me diz assim Descantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sério Hoje dia no meio Tá plantarinho, doutorzinho, estourou Vou tá arrumado só com as tomas Do meu lado, bebozinho, toma Quando eu chego bem, alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Só conhecido como filho de doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Conhecido como filho de doutorzinho Música Eu troquei meu carro no bode, sério que o bicho tá só Com multa sem TV, minha mulher, mundo do bebê Troquei meu carro no bode, sério que o bicho tá só Com multa sem TV, minha mulher, mundo do bebê Nem bobo não, nem bobo não O bode é conselheiro, ele é bom de opinião Nem bobo não, bobo não O bode é conselheiro, é estouro do povão Bode é bico e dá o conselho, bebo não bebo, bebo não bebo Bebe, bebe, bebe e a galera vai descendo Desce, desce, desce e a galera vai bebendo Bebe, bebe e a galera vai bebendo Desce, desce, desce e a galera vai descendo Eu troquei meu carro no bode, sério que o bicho tá só Com multa sem TV, minha mulher, mundo do bebê Eu troquei meu carro no bode, sério que o bicho tá só Com multa sem TV, minha mulher, mundo do bebê Nem bobo não, nem bobo não O bode é conselheiro, ele é bom de opinião Nem bobo não, nem bobo não O bode é conselheiro, é estouro do povão Bode amigo e dá o conselho, bebo não bebo, bebo não bebo Bebe, bebe e a galera vai descendo Desce, desce, desce e a galera vai bebendo Bebe, bebe e a galera vai descendo Desce, desce, desce e a galera vai bebendo Tchau, tchau 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 Toque forró, menino, toque forró Toque forró, toque que essa banda show Toque forró, povo quer dançar, menino Pode avisar, avisar que o pé chegou A banda quando é boa não precisa dizer nada Toque forró, toque forró, menino, toque forró, menino Toque forró, que o povo quer dançar, ninguém pode avisar, avisar e quem é chegou A banda quando é boa não precisa de treinar, os paredão tão tocou, eita banda suja A gata do véio é diferente, é de primeiro menino, toque forró, e deixe de falar besteira A banda quando é boa não precisa de treinar, os paredão tão tocou, eita banda suja A gata do véio é diferente, é de primeiro menino, toque forró, e deixe de falar besteira Toque forró, menino, toque forró, toque forró, toque essa banda show Toque forró, que o povo quer dançar, ninguém pode avisar, avisar e quem é chegou Toque forró, menino, toque forró, toque forró, toque essa banda show Toque forró, que o povo quer dançar, ninguém pode avisar, avisar e quem é chegou Eu sou o Edgar, eu sou o Edgar, gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho Eu sou o Edgar, eu sou o Edgar, gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho Eu tenho orgulho de ser vaqueiro, eu fui criado no sertão Meu pai sempre foi fazendeiro, e vaquejado é a minha paixão Eu tenho um cavalo bom na pista, o meu cavalo alazão Com ele faço a traça bonita, e muitas vezes já me fez campeão E eu de que sou? E eu de que sou? Eu sou o Edgar, eu sou o Edgar, gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho Eu sou o Edgar, eu sou o Edgar, gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho Eu sou rei ligado, eu sou rei ligado Gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho Eu sou rei ligado, eu sou rei ligado Gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho A vaquejada é um esporte, é tradição E nesse trabalho eu sou feliz A vaquejada eu não abro mão A vaquejada é um esporte, é tradição E nesse trabalho eu sou feliz A vaquejada eu não abro mão A vaquejada é um esporte, é tradição E eu digo que sou E eu digo que sou Eu sou rei ligado, eu sou rei ligado Gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho Eu sou rei ligado, eu sou rei ligado Gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho Eu sou rei ligado, eu sou rei ligado Gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho Eu sou rei ligado, eu sou rei ligado Gosto de ser vaqueiro, eu morro esse trabalho Gosto de ser vaqueiro, eu sou rei ligada Transcrição e Legendas Pedro Negri Não me adianta brigar, se é gente que não se entende Eu me explico, mas você não confia Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou, é para sempre Meu coração é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Vou deixando pra lá, aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai, segura na mão De outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai, segue teu caminho Daqui pra frente, ouvindo sozinho Essa relação Já perdi demais Do que adianta brigar, se é gente que não se entende Eu te explico, mas você não confia Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou, é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Nem parar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Vou deixando pra lá, aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai, segura na mão De outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai, perde seu caminho Segue teu caminho Daqui pra frente, eu tô indo sozinho Nessa relação Já perdi demais Tira a roupa Você foi Pra minha vida A pior Fiquemina Você morava no meu coração O tempo todo O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que derivier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi Pra minha vida A pior Fiquemina Fiquemina Quando voltei já é Cai de paraquedas Eu tinha tempo e espaço Eu tinha tempo e espaço Fui pousar logo O seu abraço Era pra ser mais Agora não tem depois Começou tudo Começou tudo Logo que o sol se pôs Me apaixonei E não fiz Você falou Você fez O que já era Seu Mas me levando De querer Eu que duvidava Eu que duvidava Do amor Do aprendendo A noite Eu vou Só quero isso Se você for E quando notei Já é Cai de paraquedas Eu tinha tempo e espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando notei Já é Cai de paraquedas Eu tinha tempo e espaço Fui pousar logo No seu abraço Era pra ser mais foi Agora não tem depois Começou tudo Logo que o sol se pôs Me apaixonei E não fiz Você falou O seu peixe O que já era Seu Cafézinho E pão De queijo Eu que duvidava Eu que duvidava Do amor Eu que duvidava Eu tinha tempo e espaço E eu tinha tempo e espaço Fui pousar logo No seu abraço Eu que duvidava Eu que duvidava Eu que duvidava Se soubesse o que eu passo, nem quando eu passo amor Eu te passei várias diárias, chamo você todinha e você gostou Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando, deando os flagrar Eu já fiquei sabendo, ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele se um besse, eu passo contigo, não faço amor Eu te passei várias diárias, chamo você todinha e você gostou Imagina se ele se um besse, eu passo contigo, não faço amor Eu te passei várias diárias, chamo você todinha e você gostou Vamos simbora amor, deixa esse cara por favor Vamos simbora amor, deixa esse corno por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se eu lhe soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passei na hora de achar com você todinha e você gostou Imagina se eu lhe soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passei na hora de achar com você todinha e você gostou Vamos simbora amor, deixa esse cara por favor Vamos simbora amor, deixa esse corno por favor Eu te passei na hora de achar com você Se amanheceu, pode ir embora, já tem uma esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecadada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola quero a ver, eu fui professor Se tu quer de mim, vai trabalhar Eu não sou teu pai, então não vou te bancar E amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti E amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecadada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola quero a ver, eu fui professor Se tu quer de mim, vai trabalhar Eu não sou teu pai, então não vou te bancar E amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir, amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti E amanheceu, se der saudade eu ligo pra ti E amanheceu, se der saudade eu ligo pra ti Legenda por Sônia Ruberti